Ora bem, boa noite, bem-vindos então a esta sessão especial da Control TV. Hoje estamos a estrear as Control Talks, um desafio lançado aqui a vários amigos. Tenho aqui do meu lado esquerdo o Paulo Pereira, a Aka Apoel, por baixo aqui o Nuno Magalhães, a Aka DJ Magillian. Estivemos a fazer uns testes para que o Mário Rock também estivesse aqui connosco, mas não foi possível. Iremos ter mais Talks durante este período de quarentena, portanto iremos ter muito tempo para estar a conversar, o Mário Rock irá participar rapidamente numa nova sessão. Bom, sem mais demoras, naturalmente o convite para estas Talks eram interessantes e importantes porque estamos realmente confinados em casa, numa altura em que ninguém estava à espera desta paragem, desta travagem do planeta Terra. Por isso lanço já o desafio aqui ao Magalhães, que o Magalhães tem que sair um bocadinho mais cedo também porque tem outros compromissos aí familiares. Nuno, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Olha, Nuno, antes de mais, o Nuno também foi um dos primeiros a querer ajudar aqui no projeto do Kick the Virus, onde já estamos a receber alguns temas para a malta que é produtora e que está em casa, que está a fazer música, que certamente tem muito tempo a fazer música. Envie os vossos temas. Vamos fazer uma compilação, pode ser música, drum and bass, trance, hip-hop, world music, nesta compilação Kick the Virus. O Nuno Magalhães pronto ficou-se também a ajudar através da Ash Records. Nuno, desde já, muito obrigado. Nuno, rapidamente, como é que tu te estás a ver confinado e fechado em casa? Estou-me a ver por três ou quatro meses aqui confinado. Estou-me a ver, as perspetivas não são animadoras. Mas, de qualquer forma, já comecei aqui a trabalhar, não é? Tenho que ser. Tenho desenvolvido outros projetos, visto que se vai ter que avançar com outras medidas para as editoras. Mas penso que também serão uns dias muito criativos, não é? Acho que música não vai faltar. Já tenho recebido o triplo das demas que normalmente costumo receber para as editoras. Já numa semana, apenas numa semana. Portanto, calculo que isto, ao fim de dois ou três meses, já imita música e boa. Música e boa, não é? Música e boa. Eu tenho reparado que tem que estar toda a gente em direto, porque realmente não há mais nada a fazer. A volta quer partilhar. Tal e qual como existem festas num fim de semana em centenas de sítios, vão passar a haver centenas de eventos no Facebook e no YouTube, naturalmente. Paulo? Sim, certamente. Até porque esses DJs e artistas que perderam os bookings e, portanto, vão passar de outra forma, não é? Claro. E a fazerem lives, como já há pouco vi o Carl Cox e ontem o Maurílio com o Jamie Jones. Com o Jamie Jones, exatamente. Vai haver muitas private parties. Paulo, tu também com os gigs, naturalmente, tudo cancelado. Editora, como é que tu vês este confinamento? Bem, a nível de gigs, claro, dos fins de semana, é uma realidade completamente diferente. A nível de semana, a realidade não é muito diferente para o beatbox. Para quem produz música, normalmente, acaba de estar um bocado confinado ao estúdio e está em quarentena... Voluntária. Todos os dias da sua vida, a fazer algo que gosta, obviamente, e eu acabo por continuar a fazer o mesmo, portanto, a minha realidade a esse nível não me dume. Obviamente que isto é uma nova realidade, estamos todos a adaptar-nos de alguma forma, estamos todos sem saber muito bem quanto tempo é que isto durará, estamos dependentes, obviamente, da evolução, cada país está a sofrer, portanto, toda esta situação de uma forma diferente, e nós também, pronto, também cá, acabamos por, pronto, neste momento criar novas soluções, criar novas formas de fazer a música chegar às pessoas, de continuar a trabalhar, e passará um bocado por isso, acho que toda esta situação nos fará pensar uma forma diferente da forma como nos relacionamos, a forma como, ao fim ao cabo, às vezes não damos valor a tantas coisas que tomamos como adquiridas e, claro, é um desafio muito grande para todos nós, como é óbvio. Claro. E sim, isso é uma situação que eu, ainda há pouco, tive experiência, já estou fechado em casa com os meus filhos, com o cão, principalmente com crianças, torna-se difícil às tantas conseguir com que eles gastem energia natural durante um dia de escola, a brincarem, a saltar, portanto, há aqui uma situação de gestão de stress, ao facto de estarmos confinados, tem de ser muito bem feita, quase que um lado psicólogo temos que ter todos para com uns com os outros, senão podemos ter aqui situações até mesmo de desgaste, que não são nada favoráveis. Voltando aqui ao Nuno Magalhães, Nuno, tu, além da parte editora, tu também trabalhas muito com a natureza, és um homem que trabalha, és surfista, és professor de surf, trabalhas todos os dias na praia, como é que foi esta paragem e como é que vocês estão a organizar-se para... Essa é a parte mais difícil, de facto, do desporto, eu tenho aqui acordado, tentado substituir com um bocadinho de yoga, faço aqui uma prática de uma horazinha de manhã antes de começar a fazer qualquer coisa, vou ao meu banho e pronto, a parte da manhã que dava aos treinos de surf, essas estão em suspenso, como é óbvio, não é? E pronto, ganho um bocadinho mais tempo para a produção, tenho trabalhado aqui um bocadinho, já estou aqui a trabalhar em três temas, pronto, de outra forma só poderia estar a trabalhar num... Entretanto, a realidade da editora é tal como a que o Paulo diz, nós temos essa facilidade, tirando da minha grande stress de não fazer surf, relativamente à música... Já estamos um bocadinho habituados, já estamos um bocadinho habituados a estar aqui confinados, se calhar as artistas são das pessoas que mais facilidade vão ter em estar aqui confinados em casa, mas não vai ser fácil, a perspectiva não me parece que seja assim para muito curto de prazo, o Mário é de três meses nas piores das hipóteses. Entretanto, o Mário fez uma nova tentativa de entrada aqui neste meeting, mas o Mário está com... estamos aí com um problema de áudio do lado do Mário, não é Mário? Não gostamos de ouvir. Mas olha, o Mário, já que também não estás com muito o que fazer, naturalmente digo eu, não, para não, se permite, epá, gostava muito... Língua gestual, exato, o Mário vai tentar fazer aqui umas brincadeiras com língua gestual durante esta... Alguém está com língua gestual? Exato. O Mário tem que ir durante o primeiro, tenta fazer um curso intensivo de língua gestual. Mário, por língua gestual, está tudo bem contigo? Família, tudo bem? Cinco estrelas. O Mário tem sido, o Mário tem sido uma pessoa que tem ajudado bastante a família, eu tenho de falar com o telefone, tenho todos os dias andado a correr para supermercados para ajudar pessoas mais velhas da família e isso também é uma questão que é pertinente, porque naturalmente as pessoas mais idosas nesta situação poderão estar mais fragilizadas e nós, se pudermos ajudar, teremos esse dever de o fazer. Por isso, Mário, muito obrigado também, certamente, fazes isso com muito boa vontade, tenho a certeza absoluta. Mário, vou-te convidar para que fiques aqui a ouvir a nossa conversa, já tínhamos começado há pouco, depois fiques aqui por um pouco e iremos tentar depois fazer um contacto para a semana com uma nova reunião, um novo meeting que estava em Mário. Bom, Paulo, em relação à Naked Lunch, tu tens um contacto muito grande com artistas internacionais, qual tem sido o feedback aí a nível internacional deste confinamento, o que é que a malta está a dizer? Toda a gente, quer dizer, um bocado por todo o mundo, os contactos que tenho feito, a confusão é um bocadinho generalizada, as dúvidas, as dúvidas de toda a gente, quanto tempo vai durar, o que é que se passa, o que é que não se passa, umas pessoas mais a panicar do que outras, umas pessoas um bocado a tentarem obter mais informação, a tentarem perceber até que ponto, porque isto tudo transformou-se numa bola de neve muito grande, obviamente, e muito rapidamente, e tentar, de certa forma, tentar ser o máximo positivo nesta fase possível, porque estamos a receber uma carga muito negativa todos os dias, que de facto, a meu ver, também não ajuda, nós temos que ser proativos, de facto, se calhar até em algumas situações mais e mais atempadamente, isto é uma situação que nunca nenhum de nós passou, nós, felizmente, a nossa geração não teve que passar, e na nossa civilização aqui ocidental, não tivemos nunca que passar por situações nem de guerra, nem de fome, nem algo deste género, e obviamente que para nós tudo isto é um choque e estamos nós também, ao fim e ao cabo, a tentar perceber melhor o que se está a passar e a melhor forma de nós podermos lidar com esta situação. Basicamente é isso, eu tenho que falar com muita gente, e é uma confusão generalizada, umas pessoas sabem umas coisas, ou pensam que sabem, outras falam, outras estão realmente com mais medo, outras com mais confiança, outras pensam que estão a passar rápido. Paulo, eu sei que não para todos nós. Paulo, eu sei que tu tens um contacto muito privilegiado também com o Cisco, já falaste com ele? Já não falei muito sobre este assunto, sei que ele ontem foi ao supermercado, a ser um bocado, pareceu um ninja, estava assim, eu vi uma foto dele, não sendo provavelmente um assunto para rir, pronto, obviamente que as pessoas lidam o melhor que podem com esta situação, não é uma situação fácil para ninguém, estamos a tentar perceber até que ponto é que podemos lidar com isto da melhor forma para que esta situação se possa resolver o mais depressa possível para todos nós, como é o Daniel Mundial. São muitas pessoas, obviamente, mais debilitadas, e é isso que também convém pensar, realmente isto é um vírus que ataca principalmente pessoas debilitadas, pessoas mais velhas, e nós temos que ter a consciência disso, obviamente temos todos cuidado e temos que ter cuidado por nós e por essas pessoas, em especial se tivermos contacto com elas, e tentarmos informar-nos o melhor possível, porque quanto mais informados estivermos, melhores decisões poderemos sempre tomar, e essa é um bocado às vezes a dificuldade, porque a informação nem sempre chega da melhor forma, eu pessoalmente acho que os mídias também não ajudam muito, quer dizer, ajudam por um lado, por outro lado não ajudam, porque tem sido complicado de tentar perceber a melhor forma de lidarmos com esta situação sem termos que estar tão expostos a medo e pânico constante, porque isto é uma situação obviamente nova, é uma situação que se vai resolver, mas é uma situação obviamente grave, e temos que estar realmente bem informados para podermos tomar as melhores decisões por nós e pelas nossas famílias e pelos nossos filhos e por toda a gente. Muito bem, há pouco estávamos a falar na situação de alguém ter testemunhado uma guerra, o Mário fez sinal e o Mário provavelmente teve uma experiência não muito positiva também em Angola, é isso Mário? Foi em Angola ainda? Ok, sim, se calhar esteve muito novo em Angola e, exatamente, e... Eu aproveito para dizer, aproveito para dizer que isto é uma ideia obviamente interessante, as pessoas têm contacto normalmente connosco... Conovantes, conovantes. Bom, nós temos, as pessoas normalmente têm contacto connosco como artistas, enquanto artistas, atrás da cabine e não têm, eventualmente, entrevistas, mas obviamente conversas como estas, obviamente nesta fase, até por um motivo completamente diferente, mas acho que é uma ideia muito interessante para que possamos trocar ideias e realmente é uma ideia interessante e de futuro, apesar de ter começado numa altura e por um motivo menos feliz, acho que é uma ideia interessante e que poderá, poderá realmente trazer novas formas de nós podemos também comunicar com os nossos filhos e com os nossos filhos e com os filhos e com os filhos e com os filhos e com os filhos. Eu acho que, acho que, hoje é a estreia das Control Talks. O Mário não está sem áudio, mas ele com certeza sempre vai poder entrar, vamos ter a chance de resolver isto para ele poder entrar. Ó Mário, se quiseres escrever o que quiseres no bate-papo, basta escreveres no bate-papo, vais escrevendo alguma coisa e a gente vai vendo o que é que tu estás a escrever. O que eu apenas queria referir também, estávamos aqui a falar nesta situação, naturalmente, da situação em que vivemos, mas eu quero ser positivo e pensar que depois de uma grande desgraça vem a bonança e, de facto, penso que há aqui um pormenor muito importante que temos que reter. dizer, esta crise é uma coisa mundial, ataca toda a gente, não é só a classe pobre, não é só os menos desfavorecidos, é toda a gente. Prova é essa que o Presidente do Santander, infelizmente numa viagem à Itália, foi contagiado e faleceu, os nossos pésamos à família. Isto para dizer o quê? Para dizer que acho que a humanidade tem aqui uma oportunidade de se juntar, de se unir. O Banco Central Europeu diz que vai injetar 750 mil milhões de euros na economia, é muito dinheiro, portanto, poderá até, a seguir esta grande crise, haver uma entrada de dinheiro que não era previsto e poderá ainda... Que alguém tem que pagar, mas isso também... Não sei, eles têm a fábrica de papel, eles têm a fábrica de papel. O Mário está a querer dizer qualquer coisa. Escreve, Mário, escreve. Vai demorar, vai demorar, vai demorar, pois, é natural. Mas vamos tentar ser positivos, até para que o alarmismo não se contagie às pessoas que nos rodeiam e principalmente às pessoas que nos estão a ouvir, porque tenho certeza absoluta que esta talk vai ser assistida por milhares de pessoas. Eu não quero ser aqui também fantasioso. Ainda há pouco, se calhar, tive um breakdown, aqui pela família, os miúdos e tal. E vieram umas lágrimas aos olhos. Comecei a chorar, mas o facto de ter chorado até me aliviou. E bora lá respirar e vamos embora para a frente, porque efetivamente não é uma coisa fácil. Estamos a experimentar uma coisa completamente nova. Isto é cenário de guerra, mas acho que nos vai fazer unir ainda mais. Bem, vamos nos deixar aqui também de grandes lamúrias, que não é esse o objetivo. Também é trazer aqui um bocadinho de alegria à malta toda que está aí em casa. Magalhães, estavas a falar na área do surf, que é importante, tu és professor de surf. Esta questão toda do turismo, o que é que tu achas que isto vai acontecer? Vai ser a atividade mais afetada, essa é sem dúvida. Infelizmente tem uma grande contribuição para o nosso PIB, mas vai-se ter que arranjar formas alternativas. Se calhar também será uma forma para fazer um reset ou um mindset à forma como estava a ser abordado, ou seja, muito destrutivo para o ambiente e acho que essa é a nossa mais-valia como país, neste cantinho plantado, é manter-se. Se calhar agora com esta paragem, a nível de poluição, será possível fazer um novo mindset à forma das pessoas abordarem tanto o turismo como o seu modo de vida. o seu modo de vida que estava a ser completamente destruído e para o nosso planeta. É impressionante, quem passa todos os dias na água, passa na praia, faz parte, pelo menos passa 4, 5 horas dentro da água ou na praia. A quantidade de poluição e de plástico, o plástico é uma coisa imaginável, as pessoas não têm a noção, até porque passam a maioria do tempo na praia no verão, onde as câmaras e as capitanias fazem uma limpeza muito, muito grande. O inverno é completamente diferente e é assustador, é assustador. Posso dizer que essa parte é assustador. Esperemos que esta seja uma boa oportunidade para se mudar um bocadinho esse paradigma e de ser-se mais ambicioso a nível da poluição. Vamos falar aqui um bocadinho de música. Eu tenho tido a oportunidade de, ao facto, estar em casa, tenho ouvido música, música, oi-se e tenho capacidade, neste momento, ou o tempo que tenho, de preparar bons sets. Selecionar bem a música, testar bem a música. Penso que isso também vai ser uma grande vantagem para prepararmos aqui, principalmente para os nossos direitos, para fazermos aqui coisas diferentes com ainda mais qualidade. De resto, o Paulo há pouco dizia-me que o facto de estar em casa, sempre em casa a produzir, este confinamento, Paulo, que agora estás mais obrigado, muda algum paradigma da forma como vais projetar a música que queres fazer ou achas que... Não, não sei. Eu estou tão habituado de estar aqui no estúdio a produzir que não realmente é esse nível. não há assim grandes diferenças. Simplesmente, acabo de ter ainda um bocadinho mais de tempo de coquetinha, porque acabo de passar um bocado mais de tempo. E tenho planeado, tanto os projetos da editora, como o que falou, o que falou, o que talvez... Olha, Mário, estamos a ouvir, Mário. Mário, estamos a ouvir. A mim? Peço desculpa, Paulo, ter interrompido, mas o Mário fez sinal de áudio. Eu acho que está a ler a dar. Mário? Bom, Paulo, enquanto o Mário tenta resolver o problema de áudio, desculpa, Paulo, continua. Isto é o velho caso de... Em caso de Ferreira, o espeto de pau, não é? Ok. Como é que é? Mas atenção. Atenção também para toda a malta que nos está a ver. Isto é um teste que nós todos estamos aqui a fazer pela primeira vez. Eu próprio estou a fazer isto pela primeira vez, na Control. Agradeço desde já também a vossa compreensão e desde já o facto de todas as páginas que estão a partilhar isto direto. Muito obrigado e obrigado àqueles que estão aí a ver desse lado. Isto é o primeiro Control Talk. Iremos fazer mais. O Mário há de aparecer novamente até ajustarmos toda esta plataforma. Bom, eu daqui a pouco vou terminar esta nossa pequena conferência e vou recuperar um set do E-Pol na Control TV. Magalhães, vou te convidar de novo para nisto tudo passar para lá ires e fazeres um set. Entretanto, já estou aqui a fazer, já fiz aqui um para te oferecer aqui em casa. Sinto clássico. O Mário Rock também já lá teve. Também iremos repetir o teu set, Mário. Portanto, iremos aproveitar uma conversa mais alegada nestas Talks para depois repetir o teu set. Pode ser? Pode, Mário? Pode, adoro. Pode, com certeza. Magalhães, rapidamente também. Em termos de edições plus, o que é que vai sair de novo? Começo a perceber já o teu disco para a semana, como no Tec, no Alter Egg, no Tec, no Tec. Nas Records Limit, entre tantas outras editoras, já tenho o Ash e a Música Grumet, já tinha o Shaddling feito até julho, até o final de julho. Ok. Estava tudo adiantado, não é? Tudo adiantado. Estava tudo carregado na distribuição, está tudo feito. E de artistas internacionais, queres destacar algum nome que estejas mais atento neste momento? Tenho apostado mais no talento nacional, por acaso. Tenho aí seis ou sete lançamentos nacionais para sair. Alguns do Micah Logic também, os meus, do meu outro Alter Ego. E também tenho aqui uns três artistas novos brasileiros, estudo novos talentos. Tenho apostado muito nos novos talentos. E da malta que tens ouvido, música que tenhas ouvido, queres destacar alguma coisa, alguma coisa, alguma faixa que tenhas ouvido aí? Seria injusto estar aí a destacar um, seria injusto para os outros, mas podem seguir a página da Música Grumet, tanto no Beatport como no Bandcamp. E sempre para estarem... Controlar muita música, naturalmente. Média de um release de 15 em 15 dias na Música Grumet e nas outras, um por semana. Portanto, até julho tem uma agenda cheia. Muito bem. Paulo, estamos quase a terminar. Não vou alongar muito mais neste primeiro talk, porque se não há espessa, também fico muito longo. Tenho muita pena do Mário não estar em áudio connosco, mas está em presença. E a sua presença testemunha o facto de ele ter querido estar connosco. Teremos mais oportunidades, não se esqueçam disso. Está, está, é caladinho, realmente caladinho. Quem pouco fala, mais inteligente é, não é? Sábio, é a sábio, é a sábio. Muito bem, muito bem. Paulo, edições próximas da Naked. Muita coisa, por acaso, já projetado durante algum tempo. Eu também tenho algumas minhas importantes agora a sair este ano, mas na Naked, portanto, nós finalizámos a edição número 500 no final do ano passado, que é um número valente. É um número valente. Eu fiz uma compilação daquelas épicas, à semelhança de outras que já tinha feito em tempos, onde... Aliás, era para ser uma compilação com 10 volumes, acabou por ser 11. Foram 110 faixas de 110 produtores mundiais. Foi assim uma coisa em grande. Muito bem, claro. E, entretanto, depois disso, recebi, tenho recebido sempre muitas demos. Eu agora, entretanto, também tenho o Luís, o Dicult, a ajudar-me também aqui a ouvir demos e a tratar demos, porque eu recebo, são muitas, são centenas e centenas e centenas e centenas que, até pelo próprio movimento da Level, também edições todas as semanas, mas há alturas que é impossível ouvir tanta, tanta demo. Ele tem feito uma triagem e tem-me ajudado bastante. Tenho bastantes projetos interessantes para sair deste ano. Saiu esta semana um novo álbum do Dextro, que ele está absolutamente on fire. Continua sempre aí, mesmo grande. Dextro, Dextro, que eu vou convidar brevemente. Diz, 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 Paulo. Toda a gente está a tocar a música dele lá fora. Ele está absolutamente on fire. Faz-me lembrar um bocadinho eu, aqui há uns 10 anos atrás, que isto era todas as semanas um EP quase. Não, ele está mesmo on fire e está a fazer produções de altíssimo nível. Tenho material de outros produtores. Eu próprio tenho também coisas novas a sair em Labels importantes. Vou adentro do Tecno, obviamente. Tenho uma edição pela Planet Rhythm agora em breve. Tenho outra pela Sleaze, que também é um label bastante relevante. Tenho, porque é que eu tenho mais? Ainda há bocadinho eu escrevi isso, mas já não me lembro. Às vezes já me faço... Foi como é. Vai ser pela Unknown Territory, que também é uma editora de um bom amigo meu. Tenho coisas a sair deste ano, portanto eu continuo também sempre a produzir. Umas semanas mais que outras, uns meses mais que outras, mas com sempre bastante música. E agora, obviamente, acho que a esse nível não nos vamos poder queixar. Acho que os produtores vão estar mais fechados no estúdio. Vão ser uns meses com muitas produções. Mas, portanto, vai ser um verão cheio de boa música, julgo eu. É isso mesmo. Não falha-nos isso. Nem tudo pode ser triste. E conto realmente com isso, que vai ser um verão com muito boa música. E é assim, um pouco. Assim o esperamos, não é? Muito bem. Malta, eu queria convidar-vos novamente para a semana, repetirmos nós novamente os quatro para uma nova sessão e vamos falar nas questões que cada um vai tentar investigar, nas questões legais dos apoios à nossa profissão. Todos nós somos trabalhadores liberais, portanto, tal e qual como nós, muitos DJs estão um bocadinho perdidos porque deixaram de ter o seu ganha-pão. Tentamos perceber aqui um bocadinho como é que vai funcionar com a questão da Segurança Social e Finanças. Propor-nos esse assunto para a próxima. Desculpa interromper-te, mas eu já fiz um pedido esta semana, precisamente por causa disso. Já enviou um pedido à Segurança Social, porque já é possível fazê-lo. Ainda não tive resposta, mas já fiz o pedido. Eu também já fiz para as Finanças, eu também não tive resposta ainda. Ficamos por aqui hoje, malta. Última mensagem de apoio que cada um queria deixar. Magalhães? O meu é de coragem e, portanto, cabeça para cima. Temos que arranjar soluções inventivas para passar esta crise que está a ser classificada de guerra. Ok, sou deputado, tenho que terminar. Sou deputado, tenho que terminar. Eu também não me vou alongar. Eu podia falar. Eu ontem fiz um post que achei interessante, porque acho que temos que ser positivos e acho que temos que... Olha, agora fica a ser o áudio do Paulo. Pronto, olha. Maltinha, penso que a reunião vai terminar. Mário, muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Mário, grande abraço. Malta que está aí em casa, já a seguir um set da Epaule gravado na Control TV. Espero que tenham curtido. No final e numa pequena entrevista da entrevista original desse set, fiquem bem. Se tem controle, controlem a coisa, coragem, como disse o Nuno. E acima de tudo, tudo o que foi bem. Perdão, perdão, é que entretanto ligaram. Eu estava a fazer aqui a ligação do telefone e entretanto ligaram. Ah, ligaram-te. Pronto, ok. É barato. Paulo, uma última mensagem muito rápida. É, puixão e não sei o que. Eu estava aqui a tentar... É a malta toda a querer ligar a saber como é que estás. Dá uma última mensagem, Paulo. Pronto, eu estava a dizer, de facto, e vou tentar ser rápido, e ontem fiz um post, porque eu acho que temos mesmo que ser positivos e temos que, ao fim e ao cabo, estar mesmo informados. E duas coisas que nós sabemos é que... Dez segundos, Paulo. Em relação a três pontos, não dá tempo. Em relação a estes filhos temos que perceber uma coisa. Isto afeta realmente pessoas idosas, pessoas idosas e não só, mas obviamente, pessoas que têm o seu sistema imunitário mais frágilizado e aí, temos que trabalhar todos e devemos todos investigar e saber a melhor forma de todos nós podermos melhorar o sistema imunitário para lutar contra isto. Eu estou a fazer a minha parte para mim, por mim, também, para me poder defender, deixei de fumar, que é uma coisa que já são muitos anos a fumar e eu deixei de fumar, estou a fazer aqui uns métodos um bocado radicais de um sujeito holandês chamado... Vim Off, que permite, precisamente, potenciar o nosso sistema imunitário e acho que temos que ser positivos e temos que usar as armas que estão ao nosso expor para podermos lutar contra algo que realmente desconhecemos. Acho que isso é bastante importante também. Não, é isso mesmo, protejam o vosso sistema imunitário, muita vitamina, se tiverem complementos naturais, ómega 3, potássio, bons vegetais, boa sopa com chia, façam uma alimentação cada vez mais forte para estarem fortes fisicamente, mais saudável. Isso é essencial, porque realmente o que nós sabemos é que este vírus ataca pessoas com o sistema imunitário para embaixo, que sejam pessoas mais novas com esse género de problemas, quer que tenham outras doenças, ou pessoas mais idosas que realmente não têm forma de combater o vírus. E isso é que é essencial, acho que é essencial passar essa mensagem também. Muito bem. Mário, mais uma vez, muito obrigado, até à próxima, Magalhães também, Paulo, um abraço para vocês, pá, agora não podemos estar juntos, estão depressa. Um abraço virtual. Um abraço virtual. Malta, que está aí em casa, muito obrigado pela vossa participação desse lado, já a seguir então o set do Eipol, vai ser para curtir, portanto, a Control TV a tentar fazer o que conseguiremos fazer também nos próximos dias, espero que tenham gostado. Coragem para esse lado e olhem, divirtam-se, está bem? Mesmo em casa. Um abraço. Obrigado, malta. Um abraço a todos. Uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions, live. No sleep. Come on. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto